E aí, pessoal! Estão prontos? Os lêmures vermelhos já podem ir para o recinto. Vamos, vamos! Vai, rapidinho! Para mim, são todos bebês. Sejam com seis anos ou seis semanas, são todos meus filhos. Vamos, vai, vai! Vamos, lêmures! Tem dias que eles estão animados e saem correndo. E tem dias que nós temos que fazer eles saírem, um por um. Eles gostam de bagunça. Eu saquei a sua. Vai, vamos lá, vamos lá! Vai! Ah, agora sim! É isso aí. Todos saíram. O lêmure vermelho só é encontrado nas florestas da costa nordeste de Madagascar. E está em risco de extinção. Oi! Coisa linda! Esse é o som de alerta deles. Alguém pode ter batido na porta ou eles ouviram o telefone tocar. Eles têm cerca de 12 tipos de vocalizações. Todo mundo que vem aqui leva um susto. Ninguém acredita que os lêmures emitem esses sons. Os lêmures vermelhos que vivem no zoológico alertam as pessoas para os esforços de preservação da espécie e na natureza. É muito bacana a fêmea dominante do nosso grupo, a mina, ter tido dois filhotes. Diferente de outras espécies de lêmures, os lêmures vermelhos fêmeas deixam os filhotes no ninho e permanecem ali até atingirem certo grau de desenvolvimento. Aqui no zoológico, nós cuidamos e damos atenção especial ao desenvolvimento dos filhotes de lêmures vermelhos. Oi? Tá com fome? Eu mesma tenho alimentado a mina. Assim eu posso acompanhar ela e os filhotes de perto. Você vai ficar de cabeça pra baixo? Os lêmures vermelhos comem frutas, néctar e flores. A mina pode comer o que ela quiser, porque ela é uma ótima mãe. Quer pegar? Os filhotes são bem ativos. Eles entram e saem da caixinha, sobem nos galhos e vão pra todo lado. Essa é a primeira vez que eles mostram interesse pela comida da mina. Eles ainda precisam mamar, mas é bom que eles estejam interessados. Oi? A gente tem que garantir que eles cresçam e se desenvolvam direitinho. Eles têm de ter mais coordenação motora antes de irem pra área de exibição.